Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem eu falava aqui nessa tribuna a respeito dessa denúncia bombástica do Marcos Valério, em que fez uma delação, em que estavam agora investigando novamente o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. E eu falava que era gravíssimo tudo isso que está sendo noticiado, em que havia um esquema ilegal de financiamento de campanhas de petistas, e que era através de empresas de ônibus, empresas de transporte pirata e bingos que faziam lavagem de dinheiro do PCC. E Marcos Valério associa o PT ao PCC e diz que Lula é o mandante do crime, porque estava apagando um arquivo, pois ele tinha um dossiê. Mas o que me causa mais estranheza ainda é esse silêncio da TV Globo. Todos os meios de comunicação, a Record, a Veja, deputado Paulo Martins, estão divulgando tudo isso, mostrando a gravidade da coisa, mas a Globo se cala. Pensem bem, troque Lula por Bolsonaro. Imagina Bolsonaro sendo delatado no assassinato de um ex-prefeito ou de uma pessoa ligada à política. Imagina o que estaria acontecendo no Brasil. Imagina o que a Rede Globo estaria fazendo com a figura do presidente. Que silêncio é esse que a Rede Globo está tendo diante dessas graves acusações de Marcos Valério, que foi o operador do Mensalão, operava 100 milhões para a compra de votos de deputados da base governista na época do governo Lula. Que silêncio é esse? O que estão querendo fazer com o Brasil é transformar num narco-estado? Estão querendo entregar o país nas mãos de narcoterroristas? Exigimos já que haja sim essa CPI que o deputado Carlos Sampaio disse que está coletando assinaturas. Conte com o meu apoio, deputado Carlos Sampaio. Vamos instaurar essa CPI e não é depois da eleição. Porque a eleição esse ano se tornou questão de segurança pública, questão de segurança nacional. Não queremos que aconteça no Brasil o que está acontecendo na Venezuela onde se tornou um narco-estado. Não queremos que tenhamos um assassino que foi delatado, um assassino de alguém que tinha um dossiê contra os seus algózes petistas sendo uma pessoa que possa se candidatar à presidência do Brasil. Isso é um insulto ao brasileiro. CPI do narcotráfico já!